Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vim hoje aqui falar pra vocês a respeito aí de algumas possibilidades de ganho que a Binance está fazendo nesse exato momento e que, diga-se de passagem, é até um tanto raro que aconteça tantas possibilidades de maneira simultânea, tá? A Binance liberou aí três produtos pra gente, tá? Um é o Launchpad Fan Token, que tem mais cinco dias pra você aproveitar O outro é o Launchpool do Siri, que vai lançar, talvez até na hora que esse vídeo esteja publicado já vai ter lançado E o Mines of Dallarnia tem ainda mais 17 dias pra você aproveitar os rendimentos, tá? Vou explicar exatamente como que isso daqui é e gostaria de lembrar que o primeiro link que está na descrição é o da Binance justamente e, ou utilizando para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá bom? Bom, isso daqui eu já falei na live stream hoje mais cedo, mas eu sei que nem todo mundo acompanha lá o canal Marcos Eduardo Mas eu fiz uma live explicando certinho, tem um vídeo também lá no canal Marcos Eduardo Cortes Mas vamos lá de novo porque, enfim, são públicos diferentes Então, pessoal, como faz pra você enxergar essas possibilidades aqui? Você vem em Finanças, Binance, Earn, aí logo em seguida você procura a opção Launchpool, tá? Então deixa eu explicar primeiro o Mines of Dallarnia que já tá publicado e tudo mais O Mines of Dallarnia, ele tá em Launchpool, tá? Como que funciona isso daqui? Você vai ganhar criptomoedas fazendo hold de BNB ou BUSD Se você já tem uma dessas moedas, por exemplo, eu tenho BUSD, eu venho aqui, ó, stake Seleciono uma quantidade, por exemplo, 10 dólares Clico em stake Automaticamente, ó, ele entrou aqui, agora eu tenho 122 dólares E automaticamente ele vai me render uma quantidade de Dallarnia, tá? Que é um token de um game chamado Mines of Dallarnia, tá? É, o jogo, como eu já disse aqui em outros momentos Se você não quiser ver o jogo, não quiser entender como funciona, tudo bem, dane-se, tá ligado? Porque você tá ganhando de graça essa moeda aqui Então, assim, se você não quiser, você vende, tá ligado? Ó, o período de farming tem mais 17 dias ainda Se você, essa grana que você deixou aqui em stake, tá? É uma, eu tenho que falar isso, né? Porque tem usuários que, às vezes, nunca viram esse tipo de coisa É, essa grana que você não vai perder Não vai pagar taxa nenhuma a respeito disso, tá? Inclusive, após acabar o período de farming Ela vai voltar pra sua carteira spot Você vai lá em carteira, fiat and spot, ou wallet Fiat and spot, ok? É, e pra você resgatar antes do período, também dá Só vem aqui, ó, seleciona quanto você quer resgatar Ah, ó, vou resgatar os meus 10 dólares Pau, resgatou, entendeu? Quer investir BNB? Também investe, mesma coisa, tá bom? Agora, em relação a rendimento, tá? Com a proporção de rendimento, Marcola É o seguinte, o rendimento é baseado no valor que você colocou aqui, tá? Então, como que é feito esse cálculo? Vamos arredondar aqui pra 6% pra ficar mais fácil Ó, vou abrir aqui a calculadora Então, como funciona? Ele tá colocando aqui 6% ao ano Então, eu coloquei 100 dólares aqui 6% de 100 dólares, equivale a 6 Então, 6 dividido por 12 é igual a 0,5%, tá? Então, o equivalente a 0,5% do que você colocar aqui em BUSD Você vai lucrar em Dalarna, ok? E o BNB tá 4,51, tá compensando mais colocar em BUSD Agora vamos olhar o próximo que a gente tem aqui É o Siri Vai ser lançado daqui a pouco Eu acho que ainda não tem a porcentagem de rendimento Mas quando aparecer aqui, cara, é a mesma pegada Você vai pegar aqui a quantidade Porque esse daqui é o rendimento anual, tá? E como são 30 dias de farm, né? Ou seja, um mês Você vai... É mais fácil você for calcular em dólar, né? Mas, ok Então, se eu que tenho 10 BUSD Eles falam aqui que o rendimento é 10% Enfim Acontece, tá? Você pega o valor que você tem Pega uma porcentagem, né? Vê aqui a porcentagem E esse resultado você divide por 12 É o que você vai ganhar se você deixar essa quantia durante 30 dias, tá? O Manchester City Fan Token É interessante porque é um token de time E você vai poder fazer hold não só de BNB BUSD Mas também de CHZ Stiles Que é uma moeda muito promissora Ela tem se posicionado de uma maneira muito forte Como uma moeda Como algo Relacionado a time, tá? A parte esportiva Todos os times estão usando Estão se baseando na tecnologia da CHZ Para fazer alguma coisa Então, eu acho interessante fazer hold dessa moeda E já que você já vai holdar, né? Por que não guardar um pouquinho aqui Para ganhar o Manchester City Fan Token Se você não acredita que isso daqui vai valorizar mais para frente Cara, descarta, velho Daqui é descartável se você quiser Você listou ali Liberou a sua grana Terminou o Farm Vende Vende Manda bala Agora o Launchpad Já é um pouquinho diferente, meus amigos Launchpad Você vai fazer hold de BNB Especificamente, tá? E como que funciona? Ele vai tirar uma média dos últimos dias De quanto BNB você tem Daí como funciona? Ele falou aqui para mim Por enquanto minha média está aí em 3,87 BNB E sua conta tem que estar verificada, tá bom? Esse daqui pode ser no BNB Vault Pode ser no Flexible Savings Na carteira Spot Mesmo aqui, ó Fiat, tipo Ah, se ele quiser deixar parado lá também conta E daí ele vai te dar o direito De você adquirir O UFC Porto Fan Token Tá? Que também é de um time isso daqui Só que qual que é a diferença, cara? Aqui você está ganhando uma moeda De graça No Launchpad, né? Vou entrar aqui de novo, ó Ah, tem aqui No Launchpad No Launchpad, você está ganhando de graça as moedas Aqui você vai ter que adquirir com o seu BNB Só que qual que é a pegada? O Launchpad tende a valorizar muito Eles colocam o preço de entrada Aqui no caso que é 1 dólar É o valor pelo qual você vai conseguir Adquirir o Porto Fan Token Então esse é o valor que você vai pagar Só que se você pega os históricos Dos últimos lançamentos da Binance Cara, nada flopou Vamos ver aqui? Vamos ver aqui, ó Pegar o... O Beta Finance Aqui é o primeiro, ó Trade O SDT Beta Finance, beleza O hype foi maior, pessoal Porque justamente O... É... Porque justamente Era uma moeda da Binance, tá ligado? Então, tipo... É difícil o projeto da Binance flopar Ó, daí você vê aqui, ó Quem conseguiu entrar O cara pagou isso aqui, ó É esse fundo aqui que ele pegou Tá? Então A projeção total Vamos supor que você teve sorte pra caramba Foi daqui até aqui, ó 26 mil por cento Caramba, 26 mil? Pra mim tinha sido 13 mil Mas tá bom Tá ótimo, né? Se você for considerar Do mais baixo até o valor que tá agora Ainda assim, 3 mil por cento Né? É pouco ou quer mais? Vamos ver o Lazio Vamos dar uma olhadinha no Lazio Funtoken Ó O Lazio não é um projeto Binance Mas Lançado pela Binance Mas ainda assim Vamos dar uma olhada aqui no preço Ó Lazio Funtoken Quanto foi? Isso aqui é tudo Loushepad, tá pessoal? Aí, ó 30 mil por cento Tá errado isso aqui Não, foi 30 mil mesmo Caramba, eu tinha dito 3 mil por cento No último vídeo Caramba, errei Errei feio Errei rude E se você Fosse vender Exatamente agora Né? No pior momento 700 por cento De valorização Tá? Então são projetos assim Que tendem A ir bem Claro que sucesso passado Não significa um sucesso No futuro Eu não acredito Que isso daqui Vai meter 10 mil por cento Eu acho que vai ser menos Bem menos Mas O negócio é fechar positivo Tá? É o meu ponto de vista A respeito Do Fantoken Agora, referente Ao É Manchester City Fantoken E o Mines of the Larnia Cara, isso daqui Pra mim não tem nem conversa Tem nem conversa, velho Porque, ó O negócio tá de graça Tá ligado? Igual que eu pegada Que eu sempre falo Vem aqui a carteira Aliás, vamos aqui, ó Finanças Binance Earn Daí você rola aqui pra baixo E vai no BNB Vault Por que você vai no BNB Vault? Cara, isso daqui É a melhor opção Que você tem Tá? Não vai ter nada melhor Do que isso daqui Pra você Em relação aos projetos Binance Por que? Você vai guardar A moeda da Binance Você vai deixar ela aqui parada Ela vai render Quanto por ano? Por ano 4,34% É a média Que Que tá dando A poupança Ela tá dando aí 0,35% Né? Então na verdade Ele estima Esse daqui Com esse daqui Tá? É o que a gente Tá obtendo de lucro Então Você vai ter Uma projeção De ganho Em todos os Lounge Pools Então todo Lounge Pool Que você estiver Participando Você tá participando Toda vez que você Estiver aqui No Binance Vault Você automaticamente Já tá participando Do Lounge Pool E já tá contabilizando O Lounge Pad Pra você Então cara Não tem conversa Mano Isso daqui É a melhor opção possível Que eu vejo Na plataforma Não consigo Ver outra Relacionado A BNB De vez em quando Pode rolar um stake De BNB Vamos ver se tem Algum ativo aqui Como que faz pra ver Vem aqui A BNB Earn Aí você vê as opções Que tem aqui Lounge Pool BNB Vault Que a gente já falou Aqui Vamos ver se tem Stake bloqueado Disponível BNB Eu não vejo sentido Assim ó Deixa eu ver Você atingiu o limite Deixa eu ver Os 60 dias Produto esgotado Bloqueado Enfim Então Olha só Se você tivesse conseguido Pegar Esse rendimento aqui Seria 5,86% ao ano Mais a movimentação Da moeda 60 dias 6,53% 90 dias 8,69% Claro que isso daqui Não é O que você vai ganhar Em 90 dias É o anual É o anual Tá bom Então aquela continha lá Então aquela continha lá Ah 100 dólares 9% de 100 dólares Dá 9 Então 9 Dividido por 12 75 Você ia ganhar Você ia ganhar 75 centos por mês São 90 dias Vezes 3 2,25% É um rendimento muito bom Muito bom mesmo 2,25% a cada 100 dólares Então Daí você só vai fazendo a conta Para 100 dólares 2,25% Para 1.000 dólares Já seria 20 dólares Para 10.000 dólares Seria 200 dólares 3,90 dias Rapaz Isso daqui É excepcional Você não consegue Isso daqui No mercado tradicional Por isso que eu curto Mercado de Mercado de criptomoeda Então é isso meus amigos Inscreva-se no canal Se não é inscrito Ative o sininho Nas notificações Deixe um like Um comentário Primeiro link na descrição É o da Binance E se você não tem conta lá Use ele aí Se cadastra E na descrição Tem também O robô de operações Que é o segundo link Que a gente usa na Binance Até mais